Será que vai dar praia na primeira sexta-feira do ano? Será que vai ter sol? Vamos conversar agora com o meteorologista Emanuel Teixeira ao vivo aqui com a gente no nosso estúdio. Professor Emanuel, tudo bem? Opa, tudo bem. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Balanço. Como é que fica o tempo então pra hoje, sexta-feira? A gente vai falar já do final de semana, mas é a primeira sexta-feira do ano. Como é que fica hoje? Bom dia pra você, Bruno. Bom dia a todos. Então, esse final de semana vai ser de bastante sol, né? Predomínio de sol aí. A questão é que a massa de ar quente e seco está predominando em grande parte aqui na região nordeste, né? Com isso está dificultando a formação de nuvens de chuva que vêm do oceano para o continente, né? E outra coisa também é a ZACA, né? Que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Esse sistema é um canal de umidade que se forma desde o norte do Brasil, né? Vai pela parte central e parte para o oceano. Ela subiu, está no sul da Bahia, né? Está causando bastante chuva, principalmente em Porto Seguro, né? E não está conseguindo avançar mais, porque essa massa de ar quente que está no nordeste está dificultando que esse sistema avance. E por isso o tempo mantém assim aqui, principalmente no nosso estado, com muito sol e calor, né? A gente está vendo, inclusive, imagem agora de Maceió nesse momento. Algumas nuvens, mas nada de chuva. Realmente o tempo mais aberto, assim, com o sol aparecendo agora nesse momento. Essa aqui é a região do bairro do Farol e também a gente viu a Lagoa de Fundo. E agora as imagens do satélite. Pois é, para não observar, pouca nebulosidade, algumas linhas de instabilidade aqui no oceano, mas são nuvens médias altas, não provoca chuva nenhuma. Portanto, o tempo deve permanecer assim, com predomínio de sol, né? Poucas nuvens, principalmente na região do sertão, deve ficar bastante quente. E aqui no litoral, a temperatura em torno de 31, pode atingir até 32 graus. Muito quente. Então vamos agora para a nossa previsão do final de semana, para o sábado. Vamos colocar aqui na tela agora. Pois é, sábado, nebulosidade variável, ocorre sim aquela pancada isolada de chuva. Nas primeiras horas da manhã, com a máxima de 32 e a mínima de 23 aqui para Maceió, já para Piraca, sem previsão de chuva. Olha aí, 36 a máxima, 24 a mínima. Já para Cururipe também, a nebulosidade fica variando. 32 máxima, 22 a mínima. Maraguj também, predomínio de sol. 32 máxima, 23 a mínima. Um sábado é apenas nebulosidade variável. Muito bem, essa é a previsão do tempo para sábado. Agora a gente vai falar de domingo. Como é que fica? Pois é, domingo a nebulosidade diminui um pouco. O sol volta a predominar. Tanto é que a temperatura aumentou para 32, aqui para a capital e a mínima de 23. Já para Piraca, continua sem previsão de chuva. Céu aberto, 36 a máxima, 24 a mínima. Cururipe, apenas nebulosidade variável, temperatura máxima de 32 e a mínima de 22. Maraguj também, temperatura estável, 32 a mínima de 23. Temos aí um domingo com sol e poucas nuvens. Bom, então sábado e domingo vai da praia, viu? Vamos seguir aqui com a nossa tábua da maré. Tábua da maré, a baixa, às 5 horas e 38, em 07 e a alta às 11 e 41. Quem chegar aí no sábado aí vai encontrar a maré baixando, né? A partir de 11 horas e 41 já está no pico máximo. Já para domingo, 6 e 36 em 06 e a alta meio-dia em 38 em 1.7. Podemos observar, Bruno, que o nível, o pico da baixa, né? Está um pouco elevado, tem 07 para 1 e 06 para o domingo. Portanto, é preciso ter um certo cuidado aí, porque não vai encontrar aquela maré, aquele vazão. Baixinha demais, né? Realmente um pouquinho elevado. E aí o índice ultravioleta é sempre em estado de alerta. Continua, continua em extremo, deve manter em toda a estação do ano. E aquele cuidado, né? Das 10 às 16 horas, né? Devemos ter cuidado, tomar bastante líquido, protetor solar, bastante, protetor solar. E ficar aí, né? Na sombra, evitar a exposição ao sol, né? Importante. Principalmente com esse calor intenso que a gente está passando, mas no final de semana. Então, para quem quiser aproveitar bastante o sol, a previsão é muito positiva nesse contexto. Então, para você aproveitar a praia, se refrescar, vai dar bom. Então, muito obrigado pela participação mais uma vez, professor. Um ótimo final de semana. Para você também, um bom final de semana e a todos de casa também. Está vendo aí previsão de sol para esse final de semana, então para você aproveitar bastante.